Fala aí galera, hi, acho que eu soube pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare e é pra falar pra vocês sobre o novo sistema de conseguir armas Elite no jogo, né? Vocês devem ter visto que acho que nessa última semana eu soltei um vídeo já meio que rumorizando que a Sledgehammer soltaria um novo sistema dentro do Advanced Warfare pra gente conseguir armas Elite de uma forma mais fácil ou de uma forma apenas que não fosse unicamente através do Supply Drops, certo? E isso se confirmou, ok? A Sledgehammer anunciou hoje que esse sistema está chegando, ele não foi lançado ainda, mas ele está previsto pra sair agora já no começo de março, eles não deram uma data exata, mas deve sair aí dentro de uma semana, acredito eu, ok? E o sistema chama-se Grandmaster Prestige Weapon Loot, no entanto, ele só é realmente interessante caso você tenha alcançado já o Master Prestige no jogo, ou seja, caso você já tenha alcançado o Prestige 15, né? E tenha completado todos os levels do Prestige 15, tenha alcançado aí o Master Prestige do Advanced Warfare. Por quê? Esse sistema basicamente funciona da seguinte forma, quando você chega no Master Prestige, no level máximo do jogo, agora você vai ter a opção de resetar todo o XP que você tem. É como se você estivesse fazendo o Prestige mais uma vez, só que você não perde attachments, não perde challenge, não perde os itens também, a única coisa que você vai fazer é resetar a XP que você tem. E aí isso abre pra você 15 ranks de Prestige Master adicionais, digamos assim. E aí cada um desses ranks que você subir, sendo um Prestige Master, você ganha uma arma Elite já pré-selecionada. Eles não explicaram se vão ser 50 levels também em cada rank de Prestige Master, assim como é nos ranks normais, se vai ser um número menor, se vai depender de menos XP ou de mais XP. Eles não explicaram, apenas falaram que a gente vai ter 15 ranks extras após o Master Prestige. E aí cada rank que você for passando, você vai ganhando uma arma Elite já pré-selecionada, ok? Vocês estão vendo aí de fundo, as armas são as seguintes na seguinte ordem. No Prestige 1 você ganha a BAL 27 Obsidian Steed, que é uma das armas já mais requisitadas, mais desejadas. Eles já colocaram já no primeiro Prestige, acho que pra incentivar a mesma galera a ir atrás disso. No segundo Prestige você ganha a MP11 Goliath. No Prestige 3 você ganha a Morse Silver Bullet. No 4, Ataque 19 Sledgehammer. No 5, a AM1 Polar Vortex. No 6, a ARX 160 Steel Bite. No 7, a AMR 9 Pro Pipe. No 8, a AML Whale Horn. No 9, a E4 Gigawatt. No 10, a AMR Thunder Tusk. No 11, a SN6 Money. No 12, a SM1 Speak Easy. No 13, a Pitaec Loop Hole. No 14, a HBR A3 Beer Fist. E no 15, a SM1 Strider, né? Detalhe que a SM1 é a única arma que aparece duas vezes, acredito por ser a arma mais utilizada, talvez aí até a melhor arma do jogo depois do buff que ela sofreu alguns patches atrás, certo? Então, é isso. Essa é a novidade. Essa é a nova forma de você conseguir armas Elite no Advance do Warfare. É bacana, mas de qualquer forma, não sei até que ponto vai ser tão benéfico assim, né? Porque eu não sei se tem tanta gente assim já no Master Prestige nesse jogo. E outra coisa que você também ganha é que quando você alcança o nível 15 do Master Prestige, né? Alcança o Master Prestige 15, digamos assim. Você também vai receber o Grandmaster Prestige Character Gear, né? Que é basicamente um set completo de uma roupa roxa, né? Um Purple Gear Set que eles chamam. Que é uma roupa aí... Bom, não vou dizer bonita porque gosto aí vai de cada um, né? Mas enfim, é uma roupa toda roxa, toda personalizada, tem capacete, luva... Enfim, é o set completo, armadura, calças e tudo mais, botas, ok? Isso é só pra quem chegar no Master Prestige 15, certo? Então é isso. Essa é a novidade, o Grandmaster Prestige, ok? Como eu disse, ainda não tem uma data certa pra chegar essa novidade ainda. Mas eles já anunciaram que vai ser em Março e eu acredito que não deve demorar muito. Deve ser aí dentro de uma, no máximo duas semanas, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever se é o seu favorito. Comente abaixo aí o que você acha dessa novidade e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.